Música O Alerj Notícia veio até a orla da Praia do Saco, aqui no município de Mangaratiba, para acompanhar a celebração dos 192 anos da cidade. Ao todo foram quatro dias de comemoração, levando muita música, entretenimento e diversão aos moradores da região. Localizada a 85 quilômetros da capital fluminense, Mangaratiba conquistou sua independência administrativa em novembro de 1831. Antes, a antiga vila era vinculada ao município de Angra dos Reis. Com o desenvolvimento da economia cafeira, Mangaratiba cresceu desempenhando a função de porto escoador da produção de café na região. Hoje, o município é conhecido por suas belezas naturais e pela robusta rede hoteleira. Com resortes e fácil acesso à Ilha Grande, tendo o turismo como principal atividade econômica. Com tantos atributos, a cidade foi apelidada de Princesinha da Costa Verde. Para celebrar os 192 anos de história, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado e a FUNARG, organizou uma bela festa para a população, entre os dias 9 e 12 de novembro, com uma estrutura para shows montada na orla da Praia do Saco. O deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro e o secretário de eventos de Mangaratiba, Roberto Monsores, falaram sobre o afeto e o sentimento de gratidão que tem pela cidade e a importância de poder levar cultura e diversão para a população, além de fomentar a economia local. A nossa população de Mangaratiba agradece de verdade eu ter andado nas ruas durante o evento e as pessoas têm agradecido a gente, porque nós somos conhecidos como a Princeseira Costa Verde, nosso município é maravilhoso, então eu tenho certeza que só vem enriquecer trazendo cultura, o comércio local muito satisfeito, porque sem dúvida nenhuma a gente consegue trazer pessoas, adeptas que já vêm todo ano na cidade para encher a hotelaria da cidade, então os hotéis, as pousadas recebem nossos turistas, o nosso comércio local consegue gerar economia, então olha a importância para a cidade, além de comemorar os seus 192 anos, a gente poder de verdade fazer um evento desse porte. Eu convido a todos os turistas, moradores e veranistas, que compareçam aos eventos, porque isso dá uma força para o comércio, movimento e economia, entendeu? E todo mundo fica feliz. O músico Daniel Soares foi o primeiro a se apresentar na noite de sábado. O artista, que é conterrâneo da cidade, levantou o público com um repertório recheado de sucessos da MPB. Ele encerrou a apresentação cantando uma música autoral que leva o nome da cidade de Mangaratiba, exaltando as belezas e a história de seu povo. É linda a tradição que tem nesse lugar Mangaratiba é uma história boa de contar Graças a Deus a música virou referência aqui em Mangaratiba. As escolas usam para... Quando chega o aniversário de Mangaratiba, para falarem da cidade e tudo mais, a galera da cultura abraçou muito, então assim, é um marco na minha história essa música, sabe? É minha entrada mesmo na questão de artista autoral, independente. O evento movimentou a economia da cidade. Além de diversão para as crianças e famílias, a orla também ficou lotada de vendedores locais que levaram muita comida boa para quem esteve na festa. É o caso da dona Ilma do Churrasquinho, que há três anos serve uma das melhores refeições da região. É muito bom e gera emprego, né? Para os comerciantes, para nós expositores. E quanto mais eventos como esse, melhor ainda, que traz pessoas de fora, turista, entendeu? E gera muito mais coisas ainda, o turismo vindo para cá. É muito bom ter esses cantores famosos aqui de graça, para a gente ter a oportunidade de conhecer eles, de escutar as músicas, para quem não tem a oportunidade de pagar, de ir no show e para a cidade movimentar muito. É muito bom vir para cá e ver esses cantores aqui na nossa cidade, prestigiando a gente. O cantor Tiago Martins foi a estrela da noite. Cantando sucessos do samba e pagode, levantou o público com muito alto astral, marca reconhecida do artista, que falou sobre o sentimento de poder celebrar a história de uma cidade tão querida para o estado do Rio. Estou muito feliz, primeiramente, pela oportunidade, pela confiança. Mangaratiba é um lugar que eu me identifico bastante, tenho grandes amigos aqui, estou sempre por aqui. Então está sendo um motivo de muito orgulho poder participar dessa festa, 172 anos, e tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho